Música É um prazer mais uma vez, mais um ano, estar podendo disputar o campeonato Com tantas dificuldades, já vindo de um resultado adverso no ano passado Estamos na Batalha C, uma galera que viva inteira na pista Estudantil de Camaçari, Floresque, categoria Fanfá Racenho, data de fundação 1º de agosto de 1995, cidade, Camaçari, presidente, Francisco Alves Regente, Henrique Messeis, direção, Equipe Floresque Orientador de linha de frente, Vinícius Cortez Coreógrafo, Vinícius Cortez e Equipe Baliza, que é o disco Mó, Vinícius Cortez Baliza masculino Alisson Fábio Repertório variado Agradecimentos a Deus e a toda a direção Alunos, pais e admiradores A Prefeitura Municipal de Camaçari E o nosso idealizador, Evandro Amaro Histórico A FANESC foi campeã nacional no ano de 2017 E tenta campeã baiana Nosso EMA Um por todos E todos Com vocês Vambarra Estudantil de Camaçari Valesque Em julgamento A FANESC A FANESC B подписчик Vá isa A FANESC A FANESC A FANESC A FANESC A FANESC Aplausos 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 Abertura 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 VIII Abertura 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 Henrique T' بتas Abertura 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 Glancing Amém. 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 Amém.